Tem um negócio aqui que chama roi-roi E aí, roi-roi, eu pensei o que? É uma comida, né? É uma comida tipo rapadura, que é um troço duro que você roi-roi Mas daí não é Oi gente, tudo bem com vocês? Tá bom, que bom, tá bom Ai que bom! Onde que eu tô hoje? Ai que legal, dia de desafio Oi, tudo bem querido? Também não sei exatamente o que me espera Por quê? Um desafio que a representante nordestina deste canal Trouxe pra gente Tô chegando aqui na Feira de São Cristóvão Um centro de tradições do Nordeste Que tem aqui no Rio de Janeiro Já tem bastante tempo que eu tenho curiosidade de vir conhecer E visitar e conhecer as coisas E comer doces gostosos E eu tô aqui esperando a Zayra chegar Porque parece que ela vai propor uma coisa diferenciada Já deixou comigo aqui o quê? Uma listinha Tem uma missão Que é encontrar algumas coisas da cultura nordestina Não conheço vários nomes Acho que vai ser muito legal Tô muito empolgada Vai dançar um porrozinho Vai comer um docinho Ai que delícia Olha lá Olha lá Temos uma autorização Do nordeste do Brasil Zayra Luiz De onde você é Zayra Luiz Fale para esse Brasil Eu sou de Fortaleza, Ceará Mas eu morei em alguns anos no Maranhão também E amo de coração Tô no meu nordeste Beijo pra vocês Tem uma listinha E ninguém vai me segurar Por que eu queria me segurar? Por que eu queria me segurar? Gente, olha aí os bandeirinhos juninos Eu tenho que ir na ordem? Não Alfinim 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 Procure, senhora Vem aqui? Tá rolando o porrozinho Dá vontade de fazer o negócio Alfinim, tá? Mas aí você é de comer? É de comer? Então tá, então ali não tem Voltamos ali depois É doce ou salgado? É doce Colchão de moça Jajum Ai, esse daqui Ai, check Cadê? Mas ó, se não tivesse inscrito Jamais saberia O que que é isso é doce de leite? Gente, eu vou levar isso aqui Pra gente provar lá no canal do Bruno Cadê? Colchão de moça Check Alfin Eu não posso perguntar pra moça o que é, né? Tá escrito assim o que é? Tem muita roubalheira, né? Eu vou roubar muito Eu não faço ideia do que seja Você aí que tá assistindo Comenta aí embaixo Sem roubar, tá? O que que você acha que é Alfinim? Alfinim, fala Alfinim Alfinim Que isso, mulher? Que isso? Peraí, uma explicação Preciso de uma explicação pra isso O que faz Alfinim? Não sabemos Sabemos que é uma coisa que é branca Como vocês podem ver A gente tá amarelo Que a gente tá morto Você era o Luiz Você tá se enrolando Não, mas é essa a explicação Você tá se enrolando Ninguém entendeu nada Você foi isso aqui É o que? É um bicho que tá vivo Que tá morto E como é que come isso? Normal Bota na boca e come Então Alfinim Cheque Língua de sogra Língua de sogra Pra gente lá no sul É aquele troço que tu Assopra E aí sai o negócio E depois volta o negócio Rapadura Rapadura eu sei que é rapadura Agora rapadura de goiaba Temos aí uma missão Cadê? Isso é rapadura É bom isso, é mulher Eu gosto de goiaba Tu gosta de rapadura? Eu nunca comi Eu nunca comi rapadura Essa é a primeira vez Menina, olha isso Trilidade Scorpion As pimentas mais ardidas do mundo Mel Cartilagem de tubarão Que isso, meu Deus Tu já usou isso aqui, Zé? Ainda não Mas dizem que é muito bom É? E esse negócio aqui Tio me falou dele Piqui É bom pra fazer baião Baião com piqui Eu não sei nem o que é baião Baião de dois Arroz com feijão O arroz cozido dentro do feijão Tá Na primeira loja Que a gente entrou Eu já matei Alfinim Que é aquele negócio Que é do vivo e do morto Que até agora não entendi o que é isso Colchão de moça Que é tipo um... Tipo o quê? É um doce de leite Com chocolate Que deve ser muito gostoso Quero provar Inclusive Comprei mesmo E o que mais? Rapadura com goiaba E língua de sogra Bora A gente tava estranhando Tem várias lojinhas fechadas Mas o pessoal falou Que abre mais tarde Mais pro fim do dia E também mais de final de semana A gente tá gravando numa quarta-feira Então tem muita coisa fechada E você que é do Rio de Janeiro Você que curte a cultura nordestina Você que é nordestino E tá aqui no Rio de Janeiro Ou você que vai vir pra cá E ir por meados de julho, agosto Tá rolando festa junina aqui E diz que olha É maneira É maneira Tem um monte de forrozinho Um monte de coisinha gostosa Comidinha Docinho Quadrilha Tem um negócio aqui Que chama roi roi E aí roi roi Eu pensei o quê? É uma comida Né? É uma comida tipo rapadura Que é um troço duro Que você roi roi Mas daí não é Mas o pensamento foi Foi coerente Foi coerente Foi coerente E aí parece que o roi roi É um negócio É pião? Roi roi é pião? Não Eu tô me sentindo tantinha de feira Olha aí Tô bolsinha de lado O saquinho do outro E a lista de compras da mão Tô muito maravilhosa Roi 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 Que nome aranha aqui Olha isso Como faz isso? Aperta Gente, como que o nome disso? Isso é roi roi? Não Por que seria, né? Homem-me-aranha, roi roi Amiga, que loucura Tu tinha desse quando era pequena? E quem que era aqui? Um palhacinho Outros tempos, né? Isso é o que? Uma pata de camelo Não Isso é um abridor É o que diz ali Você vai abrir com prego Mas é um abridor Um abridor estiloso Achei! Achei! Olha aqui! Isso aqui é o roi roi Ele custa 3 reais E o que ele faz? Segura no palito Segura e gira É desestressante, eu acho O bom é que desestressa só quem tá fazendo Porque quem tá do lado já pensou Então tá, temos mais um check Foi o roi roi Agora eu me dei conta de uma coisa A tal da caixa mágica Que tá na nossa lista É essa caixinha aqui O Brasil inteiro conhece a caixa mágica Eu acho Eu imagino Porque isso aqui Eu fui desafiada desde pequena A abrir a caixa mágica E eu sempre esqueço E Zara Louise me falou o que? Que não conhece Então... Sua vez É impossível Eu sempre tentei E nunca consegui Eu não faço ideia de como abrir isso aqui Ela é totalmente fechada Tá vendo? Só que não Tem um... É muito fácil de abrir Entendeu? A caixa mágica Eu não lembro É em um desses negócios aqui, ó Que tu aperta e... Achei! Eu tô aqui passeando Até esqueci que eu tenho uma lista Vamos lá Ata 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 Ata, mas não tem aqui Eu já olhei Não O que é a ata? Fruta do conde Ahn... Fruta do conde Não tem aqui Então não tem que tirar da lista Sequilio Sequilio eu sei o que é Aquele biscoitinho de feira Pequenininho Então tá Sequilio eu sei Pequeta Pequeta tem outro nome aqui no Rio É de comer? Pequeta 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 É doce? Normal, sei lá Talvez seja doce Talvez seja doce Mas é porque não é um doce Isso aqui é a tal da pequeta Eu jamais saberia Jamais saberia As aulas que mostrou Falou Ahn... Aqui ó Vamos mostrar a peeta Eu falei Gente, mas é isso aqui Isso aqui eu conheço como o que? Rosquinha Tem outro nome? Peeta Que é biscoito de polvilho Faz sentido Polvilho, peeta Olha o tamanho disso Gente Eu sou obrigada a levar isso pro Bruno Imagina Ele vai ficar acho que umas 3 horas comendo isso Olha aqui O tamanho da minha mão Tô chocada Eu tenho um problema Eu não sei Quem que também é assim? Eu começo a ouvir sotaques E aí eu pego Porque eu acho a coisa mais linda do mundo Sotaque, cara Só que assim Eu tô falando com alguém do sul É sotaque do sul Alguém de São Paulo Sotaque de São Paulo Alguém do Nordeste Sotaque do Nordeste E aí a Zaira Ela já não tem tanto sotaque mais Que ela já tá contaminada, entendeu? Pelo sotaque daqui do Rio de Janeiro Só que aqui, gente É só sotaque nordestino E aí eu já tô falando com... Eu já tô assim Ai que delícia Não isso, delícia Delícia o sotaque Isso aqui não... Não bebam, tá? Isso aqui Tem várias bebidas aqui Não bebam se você tiver menos de 18 anos Se você tiver mais E você faz o que você quiser da sua vida Amiga, é meio mórbido isso Isso aqui é um molho Pra você colocar no porco Mel, vários mel Mês, mel Mais meses Meses Vários meses Sou eu, bola de fogo Tá tudo bem Tá tudo certo Só deu um negócio ali Gente Olha isso Infelizmente Tá chegando ao final O nosso passeio aqui na feira Mas eu amei Eu adorei São muitas coisas diferentes Muitas coisas que a gente não tá acostumado Eu acho que é sempre legal, né? A gente conhecer uma outra cultura Experimentar coisas novas Principalmente comidas E agora a gente vai almoçar Encerrar, né? Com chave de ouro Assim Um ótimo almoço nordestino Aqui na feira E eu quero voltar aqui à noite Pra curtir o forrozinho Isso aí é um passinho, senhora É que superiore É difícil A gente precisa mostrar aquela loja Completamente aleatória As pessoas precisam ver O que é que existe No meio da feira de São Cristóvão Primeira coisa muito curiosa É o que é uma loja de CDs Porque Vou falar aqui bastante pra vocês Mas é Quem é que compra essa de hoje em dia, gente? Aqui, ó Isso aqui É outra coisa Completamente aleatória Porque Não faz sentido, né? Parece que tá no lugar errado Mas eu gostei Eu gosto dessas coisas Tem alguém que se empolgou mais do que... Não faz sentido, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido, né? Obrigado.